Reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar analisou o recebimento de denúncias contra deputados estaduais. Os parlamentares votaram na denúncia de autoria do deputado Teunílio Barba do PT contra o deputado Arthur Duvaldo Democratas, por quebra de decoro parlamentar. O delegado Olim foi o relator e ele apresentou um relatório pelo arquivamento. O deputado Campos Machado entendeu que ele deveria ser punido. E o deputado Campos Machado pediu então um voto em separado. As punições do Código de Ética são advertência, censura, suspensão e cassação. A medida foi formalizada com uma advertência ao deputado. Três processos também foram admitidos pela comissão. O poema apresentado em plenário pela deputada Isa Pena do PSOL rendeu duas denúncias. Uma do deputado Gil Diniz e a outra do deputado Douglas Garcia, ambos do PSL. Gil Diniz também pleiteia a punição da deputada Érica Malunguinho do PSOL por ter sido acusado de ter praticado o crime de homofobia. Todos os processos que aqui ingressam, ou denúncia de representação, eles são encaminhados para a nossa comissão para que se analise a admissibilidade deles ou não. O que não significa que isso está sendo julgado. Ele vai para um relator, que vai ser designado um relator, e esses relatores desses projetos, processos que foram encaminhados, vão dar o seu parecer. Obrigado. Obrigado.